E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote Noir, a informação é bem bombástica, inclusive. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever, clicando em inscrever-se aqui embaixo. E a questão é a seguinte, o grupo JBS quer acrescentar a sua delação premiada, que teve 42 anexos, mais 45 anexos. Para quem não sabe, o anexo é uma parte da delação premiada. Por exemplo, aquele caso da reunião do Joesley Batista com o Temer no Palácio do Jaburu. Aquilo lá é um anexo. Então, cada fato que é retratado, ele é considerado um novo anexo. A primeira tinha 42, e agora eles pedem ao ministro Edson Fachin para que possam fazer mais 45. E a gente tem pistas de, aqui, esses 45 novos trechos da delação se referem. Ao que tudo indica, se referem a extratos bancários, especialmente a isso. Estratos bancários feitos, depositados nas contas que seriam dedicadas ao ex-presidente Lula e à ex-presidente Dilma, esses estratos teriam uma data que coincidiria com a liberação de verba do BNDES. Ou seja, se isso realmente se confirmar, o Guido Mântega, a Dilma e o Lula entram numa situação muito complicada. Lembrando disso, o Guido Mântega era ministro da Fazenda, então ele teria relação direta com isso daí. Eu já comentei aqui no canal sobre uma possível delação premiada do Guido Mântega. Essas negociações continuam de forma lenta, mas continuam. O Guido Mântega depende mais dele, nesse momento, querer ou não fazer uma delação premiada. É muito provável que se ele decida fazer, realmente a PGR aceite esse acordo. E a situação fica muito complicada, tanto para os dois ex-presidentes, tanto para os ministros da Fazenda. E aperta ainda mais a situação do ex-ministro Antônio Palocci. Eu sempre frisei aqui, delação de Guido Mântega e delação de Antônio Palocci, são delações irmãs. As duas têm o objetivo que retratar a relação promíscua entre as empresas e o poder público que era intermediária pelos respectivos ministros da Fazenda. No caso, Guido Mântega, por exemplo, faria, segundo a versão do operado São Lava Jato, o intermédio entre as companhias, como o Debrecht, JBS e outras empreiteiras, especialmente, com os políticos do Partido dos Trabalhadores. O Antônio Palocci faria a mesma coisa já na época do governo Lula. Então, é uma situação que atinge diretamente essa parte do Partido dos Trabalhadores. Me chamou a atenção essa informação por um motivo bem simples. Por que esses anexos não foram incluídos na primeira parte da delação? Será que tem relação com a saída do Rodrigo Jardim da Procuradoria-Geral? Agora vai entrar a Raquel Dodd. Provavelmente, quem vai ficar a discutir essa delação toda vai ser a nova procuradora Raquel Dodd, que vai entrar agora, no dia 27 de setembro. Então, é uma informação bem bombástica. Lembrando, mais do que se dobra a delação da JBS, é mais do que uma nova delação. Tudo indica, são anexos bem surpreendentes. Nesse caso, a gente não tem ainda o indício dos outros trechos. A gente sabe que é provável essa questão com relação a Guido Mantega, Dilma e Lula. A gente não sabe o que tem mais nisso daí. Podem ter mais acusações também, por exemplo, a integrantes do PSDB, Partido Progressista, PMDB. Então, a gente ainda tem que acompanhar como isso vai correr, se o Edson Fachin vai aceitar realmente isso tudo. O Joesley Batista, a culpa do grupo JBS, está entregando hoje para o ministro Edson Fachin todas essas novas cargas de provas que seriam incluídas nesses novos anexos. Como eu falei, especialmente, a gente só sabe de extratos bancários que teriam sido depositadas em contas que seriam de Lula e que seriam de Dilma. Tudo isso em nome de recebimentos do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, para dar aporte ao grupo JBS. Bom, gente, por enquanto a informação é essa. É uma informação bem bombástica. Boa parte da grande mídia ainda não noticiou isso, mas vocês sabem. Eu acompanho em vários lugares diferentes para sempre ter essa noção de se a informação realmente é real. E eu garanto, provavelmente, daqui a uma, duas semanas, isso vai estar ganhando destaque na mídia. Um mês atrás, eu comentei aqui no canal sobre a delação do Silval Barbosa e como ela seria bombástica. E como a grande mídia não estava dando destaque para isso, de uma hora para a outra ia começar a dar. Isso aconteceu. A delação do Silval Barbosa ganhou total destaque nas últimas duas semanas. Para quem não sabe, ele é o governador do Mato Grosso. Então, a situação é complicada, vamos acompanhar com cuidado. Mas é isso. Nova delação da JBS, 45 anexos, bem mais do que os outros 42 que a gente teve na primeira fase dessa delação premiada. Vamos ver se vai ficar na mão da Raquel Dodd, se vai ficar atento na mão do Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot está correndo agora com relação à segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. A informação é essa. Um abraço. Se você não é inscrito, se inscreva clicando em inscrever-se aqui embaixo. Dê um gostei no vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão que você tiver, é só comentar.